Oi galera do YouTube vamos aqui com mais um vídeo no canal aqui para vocês galera que eu estou usando argamassa galera fazendo a aplicação da argamassa nessa parede entendeu tô fazendo a aplicação com argamassa C1 entendeu aonde nós vamos fazer umas pedra galera usando um molde desse aqui de papelão então nós vamos fazer as nossas pedra entendeu ó primeiro a gente tem que fazer aplicação da argamassa lembrando que antes de vocês aplicar argamassa galera vocês tem que fazer o seguinte vocês tem que ir entendeu bater água na sua parede no seu tijolo entendeu antes de vocês fazer a aplicação da massa entendeu porque galera fazer a aplicação da água primeiro aqui ó que é para não acontecer já se argamassa a gente tá tá entendeu a grossura da argamassa as pessoas perguntam muito que é a grossura peraí vocês apliquei de três a quatro milímetros entendeu vende muito viu galera um saco de argamassa desse aqui é 12 reais e dá para você fazer três metros quadrados de reboco no seu mulo e já faz o efeito pedra já e hoje nós vamos fazer usando esse molde papelante né tem um vídeo no canal aí que a gente faz o efeito pedra e a gente não usa molde papelante entendeu e como vocês estão vendo aqui galera tem uma parede que ela tá sem reboco entendeu e a gente tá fazendo ó ó ó e aí o que que a gente vai fazer aqui galera a gente vai esperar nossa massa começar a ficar branca para a gente poder fazer as nossas pedra aí as nossas pedra não se preocupar em deixar lisinho não porque aqui vai ser pedra nem toda pedra a gente sabe que pedra não é lisa entendeu não se preocupa em deixar aqui não pode deixar assim mesmo vai ficar até mais melhor nossas pedras tá vendo então vou aguardar aqui esperar dar uma secadinha já pegar um pouco começar a ficar branco a gente vai fazer nas nossas pedra tá galera a nossa massa começou já ficar branco isso daqui eu já deixei secar bastante né mas vocês não precisa se esperar secar esse tanto aqui não galera entendeu você pode ver que ainda tá um pouco úmido aqui ó tá vendo ó entendeu e nós vamos usar o nosso molde né e uma chave de fenda para nós fazer nossas pedra vou não vem falando aqui ó por exemplo ponha aqui certinho ó ó um abaixo da outra ó vocês vem fazendo ó ó ponha certinho molde que aqui ó e aí quando chegar aqui no final aqui ó vocês vão um dedo por ele todo pode ser assim ó ó tá vendo tá feita a nossa pedra que vocês vêm põe assim e vem isso aqui galera muito top seu mundo muito bonito destaca bem ó a gente está gado aí aqui por lá que vem aqui para a gente mostrar aqui na outra e aí se você quiser pintar a pinta se não quiser já pode deixar assim já fica show de bola também o molde desse aqui vocês faz com papelão aí galera super fácil de fazer tá vendo e aí a gente vai fazendo em toda nossa parede entendeu que fica top bom então vou terminar de fazer nossa essas pedra aqui galera eu volto mostrando para vocês a finalização e olha aí galera eu terminei as pedras tudinho já de fazer as nossas pedra olha aí eu ficou até aparecendo até pedra aquelas pedras se mentisse né galera que eles faz com forma entendeu ficou top com argamassa galera top demais aí fica o seguinte entendeu se vocês quiserem pintar entendeu pode tá pode tá fazendo uma pintura aí entendeu aí como aqui é que é o muro que é uma área que pega muito sol chuva vocês têm que usar galera uma tinta de qualidade não é tinta aí de resistente entendeu a sol a chuva ficou muito top paredão todinha assim fica top demais hein galera e eu não vou pintar galera vou deixar assim entendeu que achei muito bacana assim entendeu mas se a gente quiser pintar pode pintar também uma cor amarelo marrom entendeu fica ao critério da gente aí então deixe nos comentários que que vocês também acharam entendeu compartilhei para que mais pessoas vão fazer também valeu galera